Boa noite, gente. Meu nome é Thaisa, eu faço faculdade na PUC Minas, eu faço serviço social e eu estou com uma notícia maravilhosa hoje que eu recebi, que eu consegui passar o intercâmbio para a Queensland University of Technology, que é na Austrália. Eu queria agradecer muitas pessoas que me ajudaram, a minha coordenadora Consolação, ela me ajudou demais a ver o processo inteiro, a entender como eu iria fazer para conseguir esse intercâmbio e eu sei que isso vai ser uma coisa muito enriquecedora, que na PUC Minas eu já aprendo muito, eu já tenho várias matérias aqui, várias coisas enriquecedoras para a minha vida, além da profissão, e eu sei que no intercâmbio eu vou conseguir ainda muito mais, eu vou ser uma pessoa que vai ter um enriquecimento cultural, tanto quanto sobre serviço social também. Vão ter várias matérias que eu vou fazer lá, que eu vou conseguir, que eu não vou precisar refazer aqui quando eu voltar, vai ser uma coisa muito simples, com a ajuda da minha coordenadora eu consegui ver várias matérias que eu não precisaria fazer de novo e o processo foi muito bom. Na PUC eu já consigo aprender muitas coisas e eu sei que lá também, como é uma universidade muito boa, eu vou ter várias vivências e eu sou muito feliz, eu só queria falar que todo mundo devia vir para a PUC também estudar aqui, que é muito bom, que além de intercâmbio, aulas muito boas com professores muito bons, a gente já tem projetos de extensão, projetos de pesquisa, é uma universidade que eu recomendo a todos. E assim, eu só queria passar para vocês também a felicidade que eu estou tendo de ir para outro país, para um lugar totalmente diferente e eu acho que muita gente vai conseguir fazer isso também quando vier para a PUC Minas. E assim, eu acho que a gente vai conseguir fazer isso também.